Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Uma alegria sempre estar aqui com vocês e poder compartilhar temas que fazem muita diferença no nosso dia a dia E uma alegria maior, além da gente poder saber que tem abençoado a sua vida através de redes sociais Muito bacana, quando a gente pode ter um encontro pessoal com você E saber que tem feito diferença na sua vida e que você tem sido abençoado com os temas que a gente debate aqui Que o Senhor Deus, o único que pode fazer isso, ele possa estar com você a cada dia Tando, cobrindo a sua vida de graça, de misericórdia, abençoando os dias todos da sua vida juntamente com sua família Muitíssimo obrigada pela sua companhia e muitíssimo obrigada também a você querido semeador de boas novas Que nos ajuda a cumprir essa missão de abençoar vidas e de levar o amor de Jesus a tantas pessoas Que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus Que você nunca perca a visão daquilo que você faz quando você semeia num campo fértil, num campo que se propõe a cumprir o ídio de Jesus De levar as boas novas de Cristo pra todo mundo Graça e paz sobre a tua vida, benção e que o Senhor possa atender os desejos do seu coração No programa de hoje a gente vai falar de um tema muito, muito, muito interessante Que certamente você já pode ter passado por ele Por exemplo, você já teve medo? Não estou falando daquele medinho, não, que dá e passa Estou falando daquele medo que chega e muitas vezes ele impede que a gente vá em frente Impede que a gente faça as coisas que a gente quer, que a gente gostaria de fazer Já sentiu esse tipo de medo? Os especialistas dizem que medo é nada mais, nada menos do que uma fantasia Tipo assim, uma criação da nossa mente E que a melhor forma de combatê-los é encarar, enfrentar os medos que chegam E assim a gente vai conseguir ir em frente No Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer refletir com você sobre esse tipo de sensação O medo e o medo que paralisa Veja o nosso informativo Em algumas situações o medo pode ser um sentimento de fraqueza Nem sempre possui algo de concreto que o justifique São apenas pensamentos e pressuposições do nosso cérebro Quando ele é visto como um inimigo, tem o poder de nos paralisar Ele impede que as pessoas façam algo na direção de seus objetivos E com isso, não tem mudanças significativas em suas vidas O medo não age apenas na mente O corpo também sente as alterações Uma vez experimentado esse estado negativo, que é bem forte O corpo reage com a liberação de hormônios Ligados ao estresse com o intuito de proteção Preparando o indivíduo para lutar ou fugir Devemos compreender que é normal ter medo E que ele pode ser eliminado na nossa mente Nosso cérebro, da nossa vida e dos nossos comportamentos Uma das formas de se fazer isso É exercitando a mudança de pensamentos E dirigindo a nossa atenção para o lado oposto Para o lado positivo do medo Consequentemente, ocorrerá também uma mudança de atitude Pois é, você já pensou que existe um lado positivo no medo? Medo é algo que realmente precisa ser enfrentado Quem é que está no comando? Você ou medo? Essa é uma das questões que a gente vai falar aqui Ao longo do programa Queremos refletir, sim Quando o medo paralisa Porque nós temos que ir em frente A vida, tudo o que acontece na vida Não pode nos paralisar E por incrível que pareça Depende de nós Para falar sobre esse tema e ajudar a nossa reflexão Claro, tinha que estar aqui no estúdio Jairo Carioca Vocês já o conhecem, pastor e psicanalista Membro da sociedade psicanalítica Minha esperança Falei certíssimo? Falei certíssimo Obrigada por estar aqui de novo, Jairo Prazer é meu, Tancelete Estar aqui falando nesse tema fantástico Porque é um tema que é humano Se somos humanos, então temos medo E aí a gente vai trabalhar sobre isso Que dá a origem desse medo Até porque o tema é o medo paralisante Então é um medo específico E nós vamos falar desse medo aí É isso aí, vamos falar dele Não é muito como a gente falar dele sem falar dos outros Mas a gente vai Nosso foco é esse aí Porque esse é que é complicado, de verdade E aí, para completar o nosso time de hoje Uma especialista também no assunto Inessa Franco, ela que é Master Coach De inteligência emocional Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada, Celeste É um prazer estar aqui novamente Poder contribuir falando desse tema De como superar o medo Como superar o medo, né E por que é isso, né A gente diz O medo é humano Basta ser humano para a gente sentir medo, né Talvez seja estranho até alguém Que nunca sente o medo de nada, né Que é muito autoconfiante É por aí Uma pessoa que não sente medo É uma pessoa excessivamente confiante Como é que é? O que é o medo? Então, o medo, ele está ligado A nossas emoções básicas Então, existem emoções básicas Que todo ser humano sente Dizer que uma pessoa não sente medo Não é, não existe isso Porque faz parte, como o colega falou Da natureza humana O Jairo é O medo é humano Então, assim Ele faz parte das emoções básicas Cada emoção que a gente sente Ela tem uma função Então, a tristeza tem uma função A alegria tem uma função O medo tem uma função A repugnância tem uma função E, às vezes, chega lá no meu coltetório Que a gente chama Eu não quero mais sentir medo Eu falo Com isso, eu não posso te ajudar Eu posso te ajudar A lidar com o medo Porque o medo, a gente não tira ele Na verdade, a gente não quer tirar E não pode tirar Porque ele é o nosso escudo de proteção Justamente a função do medo Dentro de cada uma dessas emoções É proteger a gente Então, o medo, sim A gente quer que ele exista Então, a diferença é Como lidar com o medo? E aí, essa que é a questão Como que cada um lida E é esse o nosso trabalho De ajudar as pessoas A superarem o medo A lidar com o medo De uma maneira Agora, dizer Que não se sente medo Não, isso não é possível Então, a gente já pode De cara dizer assim Aquela história que a gente fala E, às vezes, fala para as crianças Para de ser medroso Você está com medo de quê? Não pode ter medo Isso aí já não é uma coisa legal Mas, daqui a pouco, a gente Entra no mérito disso aí Tem uma história que diz De um grupo de amigos Que estavam caminhando E, de repente, na frente Desse grupo de amigos Para um urso E aí, todos correm menos um Daí, o urso fica em pé Urra, bate, joga E o cara fica ali parado Aí, o urso desiste Vai embora Aí, os amigos voltam E falam Cara, tu é muito corajoso Eu falo Corajoso nada Eu fiquei com tanto medo Eu não consegui sair do lugar Então, a gente precisa entender Que, muitas vezes, o enfrentamento Do medo pode ser também Uma patologia O sujeito que diz Eu não tenho medo de nada É um sujeito que a gente Precisa prestar atenção nele Porque ele é capaz De fazer questões Fazer coisas surreais E onde você tem isso presente? Você tem isso presente Para um adolescente O adolescente se caracteriza Por ser uma pessoa Por ser uma fase sem medo Então, se você chegar Para um adolescente Na beira de uma cachoeira E falar Duvido que você pula Você nem termina a frase Ele já pulou Já foi Porque ele está Tentando ali De alguma forma Construir uma identidade Então, muitas vezes A ideia de Você precisa enfrentar O seu medo Não é uma ideia Bem vista, né? Não é questão De enfrentar o medo O medo não se enfrenta O medo se ressignifica Se compreende Se entende Medo tem origem Medo elege o objeto Então, a gente precisa entender De como se construiu Esse medo A psicanalista Melanie Klein Psicanalista inglesa Vai dizer que o medo Ele tem origem na infância E se constitui a partir De alguns objetos Então, eu tenho medo Mas medo de quê? Aí, o de quê É que a gente precisa procurar Medo elege objetos Uma criança Que ela aprendeu A ser mais ousada Mais destemida Essa coisa toda É algum risco Dela já Numa fase adulta Ter algum tipo de mudança E voltar a ser uma pessoa Medrosa? Vou usar essa expressão É, então Como o Jair falou O medo Ele é construído Principalmente na fase da infância Porque o medo Ele está relacionado A nossa memória emocional A gente tem a nossa memória Dos fatos E tem a memória emocional Então, tudo que a gente passa Na nossa infância Tudo que a gente viu Ouviu Viveu Todas as experiências Ficaram marcadas No nosso arsenal de memória Então, a memória dos fatos É aquilo que a gente lembra E a memória emocional Às vezes a gente não tem consciência Do que foi Então, se alguma coisa aconteceu Na infância Que a gente deu um significado Negativo Que nos assustou E quando você é pequeno Você ainda não tem A parte cognitiva Totalmente formada Para às vezes Dar um significado Coerente Para aquilo, né Real Porque você ainda Não está completo Então, a partir dali Que vão ficando Essas marcas emocionais Que vão gerando Esses medos Algumas fobias Por uma experiência negativa Então, vai depender Ah, a pessoa não tem medo Na infância Mas pode ter medo No futuro Pode Se ela tiver passado Por uma situação negativa Que tenha gerado uma marca E às vezes Isso não é Um processo consciente Porque a gente é um ser complexo Então, tem um arsenal De como aquilo É construído Mas sim Pode ser formado A qualquer momento Até porque Pela formação da gente A gente vai adquirindo Coisas Então, pode ser que Naquele momento Ficou um pouquinho Aí depois acontece Uma outra coisa Que reforça aquele pouquinho Até gerar O que a gente chama De fobia Uma coisa maior Que às vezes Não foi nenhuma coisa Tão grande Mas uma soma De questões emocionais Que geraram essa marca Que vai dar Essa origem ao medo Eu queria pegar Esse gancho da Inessa Para um artigo Segundo Freud Que fala de Freud Ela falou do inconsciente A gente tem que jogar o Freud aqui Freud escreveu um artigo Sobre angústia Sobre o medo E um dos primeiros A pensar A questão do medo É Sigmundo Freud E aí ele fala Que o medo Se divide em duas categorias A categoria Do medo realístico E do medo neurótico Então o medo realístico É o medo que elege o objeto É aquele medo Que como a Inessa Falou aqui brilhantemente Que vai surgindo na infância A questão do cognitivo Só vai surgir na criança A partir dos sete Entre sete e nove anos Daí a questão De perda de memória A gente não lembra O que a gente fez Aos dois Aos três anos Porque o cognitivo Não está formado Isso é perfeito Que ela falou E aí você tem então Algumas coisas Que estão ali dentro Guardadas dentro de nós Dentro do nosso inconsciente Um exemplo disso Trazer meu filho Aqui para o consultório Outro dia a gente Estava conversando Quando a gente foi Entrando no elevador Meu filho deu aquela parada O que foi filho? Ele, meu pai Não sei porque Eu tenho medo De lugar apertado Aí me deu aquele start Ali na hora Eu falei assim Mas eu sei por quê Ele falou Por quê? Eu falei Porque você nasceu De uma gravidez Que demorou Foram quase dez meses Foram nove meses E três semanas E o médico disse Olha, vamos ficar observando Porque se o neném Não se mexer A gente tem que retirar E foi exatamente o que aconteceu Eu tive que levar Minha esposa urgente Para o hospital E retirar Então ele ficou Mais do que devia Dentro da barriga E aquilo deu origem ao medo Então ele tem medo De lugar apertado Aí ele ficou parado assim E falou assim Meu Deus A psicanálise é fantástica Aí eu falei Mas como é que tu sabe? Eu falei Porque eu estava ali, cara Eu pensei assim Eu estava lá O momento todo Você estava Mas não se lembra disso Eu estava Então o nosso medo O medo realístico É o medo que tem um objeto Pode até ser Que a gente não saiba Já que está ligado Na nossa infância Então ele está recalcado Ele está lá No nosso inconsciente Mas isso em consultório Ou no coach consultório No coachitório O negócio é meio inglês Assim Nesse espaço Essa lembrança Ela pode vir O que a gente chama Que é a memória Que sai do inconsciente Vem para o consciente E volta para o inconsciente Ressignificado Então o sujeito Quando ele entende Que o medo dele tem origem Ele passa a controlar o medo Então, Celeste É preciso que o telespectador entenda Que não existe ausência de medo Então essa coisa de Pare de ter medo É uma neurose Não existe ausência de medo O que existe É o medo controlado Então coragem Não é ausência de medo É medo controlado Quando eu sei a origem do meu medo Eu posso controlar Não, peraí Eu conheço Eu sei E não é bem assim Aí sim Não é que você enfrenta Você segue em frente É diferente É, tem uma coisa Que eu gosto de falar muito Quando eu falo sobre o medo Em palestra A gente pergunta, né Para as pessoas Qual é o contrário do medo E quando você pergunta isso A resposta mais comum Que você escuta É coragem Coragem E aí eu pergunto assim Mas o que é o medo? E aí você vai, né O que é o medo na verdade? O medo é a projeção De que alguma coisa ruim Vai acontecer Esse é o medo Aí a pessoa fica Ela imagina Ela projeta Que algo ruim vai acontecer Então o contrário do medo Qual é a fé? A fé é a projeção De que algo bom vai acontecer Então o contrário do medo Na verdade não é a coragem É a fé A coragem nada mais é Do que um instrumento Para se superar o medo Mas o contrário do medo É a fé Coisa bacana, né Coisa bacana que vocês estão colocando Porque São as duas questões Que eu quero Devolver para vocês agora Uma É essa história De que o medo É na verdade Uma fantasia Da nossa mente Algo criado Na nossa mente Não é algo Concreto Que a gente vai chegar ali Vai poder esbarrar Chutar Dá um chute no medo Deixa ele para lá É isso mesmo A medo É essa coisa Imaginária Fantasia da mente E a outra coisa Tudo bem Meu psicanalista Você cita muito Freud Mas eu quero recorrer Ao meu pastor O que que a Bíblia diz Aí em relação ao medo A Inara já deu Aí uma palhinha Para a gente Sobre a questão de Da fé Em relação à coragem Em relação ao medo Mas eu vou para o intervalo E a gente volta já já Para explorar um pouquinho Essas duas questões Medo Criação da mente Pura mente Criação da mente Vamos nessa Intervalo Isso aí gente A gente está aqui falando Sobre medo Responde para você mesma Você é uma pessoa medrosa Você tem mais medo Do que coragem Você é de enfrentar Os seus medos Ou quando você tem um medo Você volta atrás Deixa de fazer Perde oportunidades Na vida A gente está falando Sobre esse tema Para que você possa Olhar para você mesmo Olhar para o que acontece Ao seu redor Olhar para o que Que você está desenvolvendo Nas pessoas Que estão ao seu redor Nos seus filhos Nos seus amigos Isso é importante Todo conhecimento Ele só tem importância Se a gente traz isso Para a nossa vida E faz alguma coisa com ele Se não Deixa para lá Se não for prático Se não for prático Não adianta Não é Então É por isso Que a gente está aqui Conversando sobre isso Para a gente entender E poder ressignificar Como diz Meu amigo Jairo Ressignificar o medo E fazer com que ele Se transforme Transforme Ou numa coisa positiva Ou pelo menos Em algo que não vai impedir Que a gente siga em frente Que a gente consiga dizer Chega para lá Sai daí Que eu vou em frente Que eu vou passar Com coragem Com segurança Mas é isso O medo então É algo que se cria Na cabeça da gente Não é algo concreto Como é que vocês Especialistas Colocam essa questão Porque olha Tem medo que a gente Dizer que é Que não é concreto Até brincadeira É uma parede Considerando as funções Das nossas emoções O medo A gente não pode superar Se a gente não pode superar Não Se a gente não pode suprimir Se ele faz parte Da natureza humana Então ele é necessário E por que ele é necessário Porque tem medos Que são concretos O que quer dizer concreto Que você não pode Atravessar uma rua Sem olhar para os dois lados Então é preciso ter medo É preciso ter cautela É preciso estar Você não pode pular De um prédio De não sei quantos andares É preciso ter medo Saber que a altura É perigosa Então existe o medo imaginário Que é o medo pela criação E existe o medo real De perigos concretos De perigos Então a questão é identificar O que é O medo imaginário O medo projetado O medo que vem De uma marca emocional De algo que eu vivi E o que é o medo real O medo que eu preciso Estar presente Que eu preciso de fato Ficar paralisado Eu preciso paralisar Diante de uma rua movimentada Eu preciso ter cuidado Com uma criança pequena Perto de uma piscina Isso é o medo real E que a gente precisa Estar atento Então é Quando é Então o medo real existe Ele é necessário E tem esse medo imaginário Que são projeções De experiências emocionais De novo Algo que a gente viu Ou viu e viveu Na infância Que está gerando Aquele que está paralisando Algo que não deveria paralisar Essas experiências da gente Viver essas experiências Às vezes a gente projeta Para uma determinada situação Muitas vezes criando fantasias De verdade Fantasias Acha que vai ser daquele jeito E acabou Aliás É tipo assim Experiência É um negócio muito ruim Porque a experiência Pode ser um negócio muito ruim Porque muitas vezes A gente vive uma experiência E aí a gente acha Que pro resto da vida Aquela experiência que a gente viveu Ela vai se reproduzir Em todas as situações Que a gente Passar da mesma forma Aí a gente diz Não faço mais isso Isso não dá certo Não pode ser assim Porque eu já experimentei E não dá Esquecendo que cada novo momento de vida Ele pode vir a ser diferente Olha aquilo que foi ruim Trabalha aquelas questões E vê como você pode Fazer de novo Mas fazer bem Fazer legal Sem se machucar Sem se Oi? Conseguindo vitória Nessa questão Pegando esse gancho Da sua fala É outro aspecto A Inessa falou Do aspecto Do medo realístico Que é o medo Que alege o objeto Medo de atravessar a rua Porque tem carros Medo do escuro Medo de uma série de coisas Mas o outro medo O medo fóbico O medo que a gente está falando aqui O medo paralisante É o que Freud vai chamar De medo neurótico O medo neurótico Ele não tem objeto Você tem medo Mas não sabe de que Entendeu? Então o sujeito Aí sim Vem do que você falou É o medo que tem origem As experiências Então ele não é concreto Ele é um medo abstrato Então o sujeito Que teve uma experiência ruim No seu relacionamento Ele diz Eu não vou me casar nunca mais Mas não é que ele tenha medo De amar Ou de casar Ele tem medo De viver a experiência ruim Que ele viveu A pessoa que experimentou Um assalto Presente dentro de um ônibus Ele fala Não ando mais de ônibus Nunca mais Mas não é que ele negue o ônibus É que ele está negando Aquela experiência ruim Que ele viveu Então o medo neurótico É o medo patológico É o medo que vai gerar Por exemplo Agora a fobia Que vai gerar Os instrumentos fóbicos Que vai gerar A fobia social Então E outra coisa Para você entender também Celeste É que você entende Uma questão histórica Social Você consegue analisar A sociedade O momento que nós estamos Vivendo Historicamente falando É o momento que tem Gerado pânico É o momento que tem Gerado medo Você olha para a rua As pessoas estão com medo E o medo Dentro do contexto social Dentro da coletividade Ele é um fator Que origina patologias Uma das patologias Que o medo origina É a violência É a agressividade Então nós temos Uma história De uma sociedade Extremamente violenta E você vê essa violência Em todas as áreas Você vê isso Por exemplo Nas redes sociais As pessoas estão Extremamente violentas Eu vi esse final de semana Comentários sobre alguns filmes Que foram lançados Inclusive um Sobre um filósofo Que é o Olavo de Carvalho As pessoas extremamente Violentas Agressivas As pessoas não estão Aceitando contrapontos As pessoas não estão Aceitando ideias diferentes Por que tudo isso? Porque as pessoas Estão com medo Medo gera agressividade O medo gera Esse temor E o temor Gera tudo isso Então nós estamos Numa sociedade Adoecida E esse adoecimento Tem essa origem Que você está falando Só que não é explicado Por que não é explicado? Porque você não tem Um objeto tangível Você não tem Um objeto palpável Então é o medo Neurótico Uma outra patologia Que é gerada Pelo medo É a ansiedade Porque o que é a ansiedade? A pessoa Ela quer acelerar o tempo Ela quer que Aconteça rápido Porque ela tem medo Do que aquilo que ela quer Não aconteça Então o fundamento Da ansiedade É o medo É o medo De que aquilo Que ela tanto deseja Não aconteça Então é a falta De confiança Nela mesma E aquilo que você estava Dizendo das experiências No passado O Anthony Robbins Tem uma frase Ele é considerado O maior coach do mundo Que ele fala Em todos os eventos Sempre que ele pode Que é o seguinte O seu passado Não é igual Ao seu futuro Então é exatamente isso Quando a gente vive Alguma coisa negativa Do passado O que a gente Acaba acontecendo Em geral É o que o Jairo falou Que é colocar Então eu fui assaltado No ônibus E eu gerei uma crença Algo acontece em mim E eu gero uma crença De que se eu subir No ônibus Eu vou ser assaltado De novo Essa é uma crença É isso aqui Que a gente tem que combater Ao passo que Quando eu passo Por uma coisa ruim Qual o melhor Que eu posso fazer Eu então Eu aprendo Com aquela situação Bom, o que aconteceu aqui? O que eu posso aprender Com isso aqui? E aí Eu tiro o aprendizado E ressignifico Foi o que ele disse Então eu aprendo Extraio o que de melhor E ok Que significado Que eu posso então Dar pra essa situação Então não foi o ônibus Não foi Mas eu identifico De cara Qual foi a crença limitante Só que às vezes A gente não tem consciência Dessa crença Que impede E por isso Que a gente está aqui Eu vou aproveitar Que ela citou O melhor coach do mundo Eu quero citar O maior coach do universo Deixa eu citar O cara que está lá em cima O medo dentro Da literatura bíblica É muito interessante Porque ele está presente Logo no início Da criação do homem Então quando você vai pegar A literatura já vista Lá no Gênesis Logo nos primeiros capítulos Já tem um homem falando Eu tive medo Por isso eu me escondi Então o medo Ele já paralisa Lá no início Quando o texto diz Que Deus procurando Adão Cadê você cara Eu tive medo Me escondi Mas medo do que? De uma situação Que ele não sabia Qual era a reação De Deus em relação Ao que ele havia feito Também medo Em relação a uma situação Que ele sabia Do que ele tinha feito Que ele estava errado E aí não sabia muito Como lidar com isso Aí começou a ter medo Porque é no sentido Quase que dá falta de coragem De enfrentar essa situação E como lidar também Com o outro Como esse outro vai reagir Então você tem isso Nos relacionamentos Por exemplo Onde as pessoas Se escondem Porque não sabem Como o outro vai reagir Então acaba sendo paralisado Dentro dos seus relacionamentos Dentro das suas construções sociais Dentro do seu trabalho Cometer um erro Assume Se responsabiliza Porque o que você vai ver Dentro da literatura Da Torá O que está sendo exigido ali É a responsabilização do ato Errou? Assuma Mas não se esconda não É, mas sobre isso De não se esconder É muito interessante Porque tem uma enfermeira Ela lidou muitos anos Com pacientes terminais O nome dela é Browning Warren Acho que é isso o nome E nessa pesquisa Que ela fez Com esses pacientes terminais Qual era o maior arrependimento Da vida deles O que estava em número um Era deles não terem sido Eles mesmos Então assim É o medo das pessoas De mostrarem quem elas são E aí uma outra pesquisa Tem dezenas Fala que o maior medo Da humanidade É falar em público E aí a gente vê Corrobora mais ou menos Isso que ela está falando De uma outra forma Porque o medo de falar em público Nada mais é do que o medo De se expor O medo de eu ser eu mesmo O medo do que as pessoas Vão pensar a respeito de mim Julgamento Do julgamento Então é importante Em relação ao medo É quem eu sou E eu posso ser eu mesmo E eu vou conseguir Aquilo que eu quero Sendo quem eu sou Inclusive aí Desse enfrentamento Pessoas perfeccionistas Elas são mais medrosas Sim Porque elas estão dentro Do padrão Do que a Inésia falou Da questão do julgamento O sujeito não é perfeccionista Para si mesmo Ele é perfeccionista Para um outro Então quem é o outro Quem é esse outro Que está exigindo Que ele seja assim Dentro da teoria Psicanalítica A gente vai trabalhar As instâncias psíquicas Nessas instâncias psíquicas Você tem o superego Então o superego É aquele elemento Que está dentro do sujeito Exigindo que ele seja assim Então ele é assim Não é porque ele quer Tanto é que ele sofre Ele adoece com isso Ele tem toque É um transtorno obsessivo Compossível Ele faz aquilo Mas nunca é para ele mesmo É como se estivesse Dentro dele Alguém que exigisse isso O tempo todo E nunca está perfeito A Inésia falou Da palavra ansiedade Que quem vai inaugurar Essa palavra é Freud Do alemão Ang Que na verdade É uma tradução errônea Que não é ansiedade Porque a ansiedade também é vista Dentro dos sentimentos Como uma coisa normal Mas a angústia Que esse sim É a patologia É o adoecimento Então esse sujeito É um sujeito que vive Numa angústia constante Porque ele não consegue Ser quem ele quer ser Porque quer ser perfeito O tempo todo E perfeito o tempo todo Ele não admite erro E essa questão É muito menos para si Mas muito mais para os outros Não é sempre para o outro É o que ele quer mostrar Que é o máximo E ninguém na vida é o máximo Aliás Errar é a melhor forma Da gente crescer A gente não precisa Partir para tudo Dentro da perspectiva do erro Mas permitindo que o erro aconteça E aí lidando com ele E buscando crescer Aí a gente pode até colocar Que o inverso disso É por exemplo Pessoas muito criativas São exatamente pessoas Que muitas vezes Elas não tem Esse medo de errar Elas são criativas Elas se permitem Elas vão em frente Elas lidam com o novo Não tem medo da experiência De viver novas experiências E por isso A gente pode até considerar Que usufruem muito mais da vida Não é? Na verdade Não é que elas não tenham medo Elas lidam melhor com o medo Elas conseguem dar um significado positivo Para o medo De superação De conquista De controle Delas mesmas E aí elas têm Esse domínio Esse ponto que você colocou Do perfeccionismo Cara, excelente Muito bem colocado Porque normalmente As pessoas costumam tratar O perfeccionismo Como qualidade E de se dizer Eu sou perfeccionista E acha que isso é uma qualidade E não é Realmente não é Realmente é uma patologia E precisa ser Enfrontada Olhada com carinho Que essas pessoas Realmente precisam de ajuda E essa questão de errar É muito interessante Porque você só se permite errar Se você entender Que você é humano É isso mesmo Porque a questão de não errar Aí a gente precisa entender Outra questão histórica Que são as projeções Que nós fazíamos Os nossos antepassados faziam Em relação aos deuses Então o deus Era aquele que não errava E aí o sujeito projetava Então o seu desejo De ser deus Então o sujeito inerrante Era um sujeito Que não errava Era um sujeito Que era divino Daí que os deuses Na antiguidade Os reis eram deuses Porque o rei não errava A palavra de um rei Não voltava atrás A palavra de um rei Era inerrante E aí quando você tem isso De forma total e plena E as pessoas estão vivendo De uma forma muito transcendental Muito distante Muito longe Aí surge um camarada Lá na Galiléia Do grupo dos nazaritas E vem falando totalmente o contrário Vem cá, você não precisa estar distante não O reino de Deus está dentro de vocês Mas a gente erra sim Mas é com o erro que a gente aprende Vai errando, vai aprendendo Vai vendo o que pode O que não pode O reino de Deus está dentro de vocês Então se permitam ser quem vocês eram A coisa mais brilhante em Jesus Celeste É que Jesus fazia Nascer dentro das pessoas O desejo Então ele perguntava Ele nunca dava coisa pronta Ele perguntava O que você quer? O cara é cego Todo mundo está vendo isso Mas não é o desejo do cara Então o que Jesus quer é o desejo O que você quer ser? Eu quero ver Jesus fala Então veja Era coisa simples Por quê? Porque o que tinha que realmente acontecer Era vencer o medo Era vencer aquilo que te limitava Porque medo é limite Então quando a gente fala medo paralisante Nós estamos falando de algo que te limita Algo que não deixa você ser integral Algo que não deixa você ser holístico Algo que não permite que você seja completo Completo em que sentido? Completo nas suas falhas Completo em entender que você é humano Que você é um produto Dentro de uma família Que também tem falhas Que também tem erros Os pais exigem que os filhos sejam perfeitos Porque projetam nos filhos Também as suas insignificâncias Esquecem todos os erros Que já cometeram O pai nunca tirou nota vermelha O pai nunca foi chamar a atenção na escola O pai é o cara E isso cria uma angústia na criança Porque ela tem um parâmetro muito alto E aí Jesus viu isso Cara, vocês estão com um parâmetro muito alto Peraí Olhar as lírias do campo Vamos olhar Então assim Eu sempre costumo falar na igreja Olhar Jesus divino é muito bom Mas não vamos esquecer Que ele tinha as unhas sujas de terra Ele nasceu do pó Numa manjedoura simples Foi ali E ele viveu exatamente Se fez homem Para que se pudesse perceber Nessa humanidade Esse lidar com o dia a dia E teve medo Quando ele chegou lá Ele disse Pai, olha só Dá para passar esse cálice Porque estou aguentando esse negócio não Mas Jairo O nosso tempo estourou já Mas eu queria Para não perder a linha Comentar uma coisa que você disse Porque Jesus Ele via Entendia os desejos das pessoas E ele fazia com que essas pessoas Elas superassem Ou no atendimento dos seus desejos Ou elas se encontrassem Ele não dava coisa pronta Foi essa expressão que você usou E eu queria dizer para você Que essa coisa de não dar a coisa pronta E olha que ninguém mais do que ele Podia dar a coisa pronta Mas tem um valor muito precioso Porque quando você deixa o outro fazer Deixa o outro realizar Você está criando Essa sensação de confiança Você está fazendo com que o outro saiba Que ele é capaz E que ele não depende de você Jesus não queria Ninguém dependendo dele A não ser no sentido da confiança De que ele morreu na cruz Para nos salvar Mas fora isso Nada mais Ele quer que nós sejamos Pessoas livres Pessoas capazes de fazer as coisas Com todos os equipamentos Que ele deu para a gente E bota equipamento nisso Porque ele deixou tudo completo Eu já preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo Volto já já E a gente vai falar agora Então tá Como é que a gente faz Para superar esses medos Já que eles existem Porque somos humanos Que eles chegam E que o grande lance da história É encará-los Mas não para Como você disse Não para vencê-los Não para Não ter medo Mas para aprender a lidar Quando ele chega na nossa porta Porque chega De verdade Vamos lá Falando de medo Um sentimento Que com certeza Ele está tão aflorado Nos nossos dias atuais A gente tem medo De sair na rua A gente tem medo De tantas coisas E de repente A gente vai perdendo Essa capacidade De se relacionar Com os outros Incrível Você estava falando Aqueles medos Que a gente cria Às vezes a gente fica pensando Quanta vez a gente Morde medo Daquele menininho Que está na rua Uma criança Que está lá Mas você está apavorada Porque você já criou Uma série de situações De roubo De agressividade De essa coisa Então você começa A ter medo Basta ver aquela figura E você começa A ter medo De algo Que teoricamente Pode ser Completamente Dominável Absolutamente dominável Mas aí Como é que a gente pode Como é que a gente pode O que a gente deve fazer Para vencer Esses medos Que eles vão aparecer No nosso dia a dia Ou porque já estão lá Na nossa história A partir das nossas experiências Uma coisa vivida Que foi ficando camuflada Está lá embaixo Escondidinha E de repente Uma coisa que você vivencia Aquilo Ativa Ativa Uma coisa do passado E te traz um medo Que você Paralisa De verdade Como é que a gente Vence Os nossos medos A gente precisa entender Que o medo Ele é um sentimento Psicofísico Então ele É uma emoção Como a Inessa falou Dentro aqui Da A nossa especialista Em inteligência emocional Só que ele age Dentro do nosso cérebro Através de elementos químicos E paralisa o nosso corpo todo Então a gente Realmente sente A gente tem que calar frio A coisa toda Jairo Só para fazer Psicofísico Porque ele nasce Na mente E vai para o físico E ele vai para o físico E vai de verdade Aí você tem sudorese Tremedeira A paralisação mesmo Os nervos não Você tem história Por exemplo De pessoas que estavam Atravessando Vamos dizer A via férrea E aí quando viu o trem Parece que deu um imã ali O cara ficou grudado Não foi É os nervos Que paralisaram Por causa da questão Da reação psicofísica Mas para a gente Não perder aqui O foco Essa questão Desse medo A gente precisa entender Como a Inessa falou Logo no primeiro bloco Que você tem Toda também Uma construção histórica Social Então existem medos Que tem origens Na nossa família E existem medos Que já estão Na história da humanidade Há milhões de anos A gente tem ainda O sujeito lá Nas cavernas Com medo de sair Você tem um filme Que é a família Gru Que eu adoro Aquele filminho Que o cara tem medo De sair Porque está cheio De animais selvagens Ali fora Que vai matar Então a gente tem Esse medo O medo de O lugar comum Por exemplo A zona de conforto A gente tem medo De sair da zona de conforto E a gente já fez O programa sobre neofobia A gente tem medo De tudo aquilo que é novo Daí que a gente tende A lei da física A gente tende a ficar Na inércia Porque a gente tem medo De sair Então todos esses medos A gente precisa entender Que são medos históricos E os medos sociais Quais são os medos sociais? Você tem o medo De trovão Por exemplo Por que eu tenho medo De trovão? Porque se acreditava No passado Lá na Idade Média Que o trovão Era a voz de Deus E você tem isso Na literatura Por exemplo Na Torá Quando o trovão Fala Grita E o povo Chega para Moisés E fala Não Moisés Fala você com Deus E traz o recado Porque quando Deus Falou O monte tremeu Houve trovão Então a gente ficou Tudo paralisado Aqui a gente ficou com medo Então isso vai sendo escrito Ao longo dos séculos Dentro de nós E aí esses medos Vêm dos nossos pais Por exemplo Na época de Freud Era muito comum As pessoas terem medo De cavalo Daí ele atendeu Um garoto chamado O caso do pequeno Hans Que era um garoto Que tinha medo de cavalo Por quê? Porque naquela época As pessoas andavam a cavalo Hoje já não é muito comum Esse medo Mas as pessoas têm medo De ratos As pessoas têm medo Hoje a gente vive O medo, por exemplo Da rede social As pessoas têm medo Da rede social Então é aí que os caras As pessoas entram Por exemplo Com nomes falsos Que a gente chama de fakes Porque as pessoas têm medo Então medo também É uma construção social Entendeu? Então assim Os medos Nossos pais Tinha medo Da mula sem cabeça Essas coisas sociais E a grande questão é E essas pressões sociais Essas pressões históricas Elas vão continuar existindo Sim, claro Elas vão continuar acontecendo E como que a gente pode Por isso que não tem medo Não existe isso E aí como é que a gente pode Lidar com essas coisas Para poder não deixar Que elas nos incapacitem Que elas nos paralisem Muita gente tem medo de amar Porque amar pode trazer Muito sofrimento E aí só foca no sofrimento Não foca nas coisas boas Que o amor pode propiciar Antes de deixar você falar Só para já ir no conjunto Tem uma pergunta de telespectador Que é o seguinte Numa família Uma mãe Ela tinha muito medo De trovão É uma coisa que você falou E quando começava a chover E trovejar E etc Ela já mandava desligar Toda a corrente elétrica Da casa Mas o interessante É que esse medo da mãe Ele acabou passando para a filha E hoje a filha Reproduz esse comportamento De medo Quando chove Medo do trovão Como é medo Passa de pai para filho Como falou o nosso telespectador Como é que ele passa por osmose É não Na verdade é todo esse contexto Que a gente vem falando O programa todo Ele é histórico Ele é por aquilo que eu vi Que eu ouvi Que eu vivi Então são todas essas histórias Que vão vindo Então de pai para filho É natural Por quê? Porque o pai sentiu medo O filho quando olha o pai com medo Você tem toda uma reação Que você nota do seu pai Você sente essa troca emocional Além da história que vem junto Então sim É natural Que o medo passe de pai para filho Por esse contexto histórico De vivência De experiência Do que se ouviu Do que se viu Daquele contato Então é natural O que que Como superar o medo E passar por cima disso No final das contas O que acaba sendo o medo? O medo acaba sendo Uma projeção Aquilo que a gente falou De algo que vai acontecer Por experiências Ou histórias passadas Então eu tenho ali Um programa Rodando na minha mente Que as vezes Eu tenho consciência Ou não De algo Que está acontecendo A diferença é Quando primeiro Eu preciso trazer Para a consciência Esse contexto Daquilo que está acontecendo Desse programa Que está rodando E aí então Quando eu tenho consciência De que tem um programa Por trás rodando Dentro de um contexto Histórico Cultural Emocional Familiar Enfim Eu então consigo ver Que eu preciso Então passar por cima Daquilo E eu quero E aí eu mudo o programa O programa é E aí a gente vai Pela ressignificação E eu vou contar E eu vou contar uma outra História A respeito daquilo Para que eu possa Então superar Aquele medo Eu vou contar Histórias positivas Então eu vou Ressignificar Então eu tenho medo Do trovão Porque aconteceu Uma história na família Então não Mas espera aí Eu vou por estatística Quantas pessoas De verdade Sofrem por isso Esse é um medo real Tem necessidade E aí você vai Ressignificando Contando histórias Positivas Para ultrapassar Esse medo Então esse primeiro Trazer para a consciência Depois ressignificar Contar novas histórias E histórias positivas Então assim Tempos e movimentos Você tem que trazer A consciência Você tem que querer Vencer E aí você Como que você vai vencer Ressignificando Dando uma nova Uma nova roupagem Uma nova roupagem Para esse medo Entendendo Por que que ele acontece Às vezes Isso é uma coisa importante Mas não é tão importante Porque às vezes Você gasta muito tempo Buscando a origem E às vezes Você não encontra Pode ser que você encontre E pode ser que você não encontre O mais importante É ter a vontade De vencer É saber que você pode Buscar novos significados E buscar novas histórias Para você contar A respeito daquela situação Histórias positivas Que vão te fazer vencer Tem uma estratégia Muito legal Que a gente falou No início do programa Sem saber que a gente Estava falando De uma estratégia Para vencer o medo O que que o adolescente faz Por que que o adolescente Ele consegue ser mais ousado Porque ele não pensa Que quando você quer Tomar coragem Para fazer uma arte Para fazer uma coisa errada Você sabe que vai ter Um significado negativo O que que você faz Vou fazer logo Você faz por impulso Você age naquele impulso Porque aí você tira O pensamento Então muitas vezes Se tem uma situação Que você tem medo O ideal é que você Interrompa o seu fluxo De pensamentos E permita que você Aja naquele momento inicial Por impulso Porque aí você vai E faz Que é como o adolescente Na maioria das vezes faz Ele interrompe o fluxo De pensamento Por esse ato De vamos lá E faz naquele momento Racionalizar demais Causa medo Está vendo? É, racionalizar Mas também ser impossível demais Pode trazer os grandes desacertos Os grandes erros Que aí vão começar A poder criar um círculo vicioso Deixa eu trazer um contraponto Aqui atrás Então nem tanto nem tão pouco Uma das formas de você vencer É vai e faz E depois você vê o que que acontece E aí você vai lidar com esses fatores Ou então você primeiro Pensa, pondera e diz Tá, é por aqui E vai e faz Deixa eu trazer um contraponto aqui Rapidinho Porque o meu tempo já acabou Oh meu Deus Deixa eu trazer um contraponto aqui Que a Inês Ela está trabalhando muito A questão do coach Que tem a base Da terapia coletiva comportamental Então ela está falando de crença De fazer crença Coisa toda Só que a origem A gente pode achar sim A gente pode achar a origem sim Só que isso tem um trabalho Foi o que ela falou O nome disso tudo que ela disse Que você trabalhou aqui também A gente chama O processo O processo de ressignificação É o processo de trazer do inconsciente Ou seja, eu não sei Trazer para o consciente Agora eu sei Ressignificar ele Ou seja, contar outra história E voltar Isso em psicanal A gente chama de regressão Então esse processo de regressão Não é um processo que acontece Da noite para o dia Isso leva tempo, né? Mas é possível sim Eu acho que os processos de cura Eles podem passar Por essas questões todas mesmo Muitas vezes a gente precisa ir lá E descobrir a causa disso Para poder efetivamente Conseguir superar Outras vezes a gente não precisa Até chegar à causa Mas a gente precisa entender Por que aquilo acontece Tipicamente o trovão Cara, eu não preciso entender a causa Do raio Da física Da química Da biologia Desse negócio todo Mas eu preciso entender Que se eu tiver, por exemplo Com o corpo molhado Embaixo de chuva Numa tempestade Com raio Eu sou um ponto de atração Então não preciso entender A história toda Mas saber que esse fato Provoca algo crítico, né? E aí a gente vai saber Se livrar dessa circunstância Eu já preciso para o intervalo Nosso último intervalo Não tem jeito Vamos lá Volto já Falando de medo Falando de medos Que muitas vezes Nos paralisam Diante da vida Fazem com que a gente Perca a oportunidade De viver a vida plena E abundante Que o senhor preparou Para nós E o que a gente Precisa fazer É aprender a lidar Com os nossos medos Como nossos especialistas Nos ajudaram A entender, né? Confiar no senhor E ir em frente Sabendo que ele está No comando De todas as coisas E que ele é capaz Sim de nos acompanhar E ele está sempre presente Para fazer a gente Transpor essas barreiras, né? É muito bom conversar com vocês O tempo fica sempre curto Quando a gente tem um papo Assim gostoso sobre isso Eu queria agradecer Já a presença E participação de vocês E pedir palavra final Posição final de vocês Incluindo nessa mensagem Final de vocês Essa questão também De que Nós falamos muito Do medo paralisante Mas falamos também Do medo Que ele pode ser Ele pode ser bom Tem um medo bom Vocês falaram nele aqui Então Nesse final Só lembrando Do medo bom E do medo paralisante Sua palavra Então Prazer estar aqui Acho que é importante Lembrar que Para a gente superar o medo É focar naquilo Que a gente quer E ter fé Ter fé de que Aquilo que a gente quer Vai acontecer De que é possível E se está difícil Investe em você Busca a palavra Busca desenvolvimento pessoal Busca ajuda Que você consegue Jairo Vou usar aqui A receita de João João escreveu na sua carta Que o segredo Para se vencer o medo Era se transbordar de amor Então ele fala assim Ao verdadeiro amor Lança fora Todo o medo Escolha o medo por dia E transborde-se de amor Vença ele Ai Que bonito Que legal Mas é isso mesmo É quando a gente Sabe que Jesus nos ama Que Deus nos ama De forma assim Extraordinária E sem limites A gente sabe Que a gente pode vencer Os nossos medos Nele Com certeza Essa é a vantagem De nós cristãos É isso mesmo Que temos ele a nosso favor É isso aí É isso aí E a gente precisa levar Esse encontro Muitíssimo obrigada Obrigada De verdade Pela presença Eu que agradeço Desaprendi A ouvir O som da tua boca Eterno Que segura No que eu fiz Me revirei No passado Não sei cantar Vem me ensinar Agora Não sei calar Deixa eu te... Tia Leti Parabéns Deus te abençoe muito Tia Eu te amo demais Você é um exemplo Pra mim De uma mulher Que ama o Senhor Que é forte Trabalhadora E você sempre foi Um exemplo Pra mim E sempre me inspirou Muito A amar a Deus E a dar o meu melhor Em tudo que eu faço E você continua A ser uma inspiração Pra mim Eu te amo muito Muito obrigado Por ter essa rocha Pra toda a nossa família Tenho você Oi amiga Parabéns Felicidade Tudo de bom Querida Que Deus continue Abençoando a sua vida E que você continue E sendo essa benção Maravilhosa Na vida de muitos Inclusive na minha Te amo muito Você é muito especial Pra mim E pra minha família Um beijo grande Querida nesse enorme coração Deus te abençoe Celeste A gente não pode deixar De te desejar parabéns Sem estar com a Filó Afinal de contas Ela é importante Também pra você Fala Filó Beijo Tia Celeste Beijo Oi Celeste Tudo bom? Você sabe que Amizade verdadeira É assim mesmo Nem sempre a gente Consegue encontrar A vida vai nos levando A esse Remaranhado de coisas Mas Sempre Você sabe que A gente tem um carinho Especial por você É Como você aprende muito No âmbito Profissional A gente tem muito tempo Que não se vê Um grande beijo Tudo de bom Beijo Muitos e muitos anos De vida Tudo bem? Quanto tempo, né? Tempo, Zabessa Você lembra da merda Não lembra? Os apelos que você passava comigo Você toda organizada Toda responsável O maluco Alucinando tua cabeça Você lembra quando você ficava nervosa Você começava a puxar os cabelos Meio que arrumar Não sei o que Aquele cachinho que você tinha Não sei o que Pois é A vida andou, né? Que bom Bom que nós estamos aqui Feliz e vivendo bem Um grande dia pra você hoje Hoje é o seu aniversário Curta com os seus Passa tudo de melhor Você merece Você construiu uma vida muito legal Parabéns Fique com Deus Fique com Deus Sempre Que eu adoro o programa Cabeça pra cima Como a minha amiga Celeste diz É o programa do Papo Cabeça Que Deus te abençoe Feliz aniversário, querida amiga E que Deus te abençoe sempre É o que eu e minha família Desejamos pra você Nós te amamos Sim, Celeste Nós te desejamos Tudo de bom Que Deus possa continuar Abençoando a tua vida Que você continue Essa pessoa maravilhosa E embora a gente não se veja Sempre Você dá sempre No nosso coração Parabéns Que seu dia Seja super feliz Beijos Beijo Tchau Tchau Aniversário, Celeste Olha que eu trouxe pra você Um montão de flores Tá vendo? Um beijo bem grandão pra você Amo você pra sempre Tchau Celeste Essa foi a pegadinha pra você A gente tá no ar Tá no ar O seu aniversário está valendo Tá tudo no ar Parabéns Deus te abençoe Da nossa equipe pra você Nossa diretora querida Apresentadora Mulher bacana Cara dela Cara dela Vem cá Andrazinho Pastor Samuel Olha Pela Celeste Caramba Com direito a chefe Tudo Ai Olha só Que coisa linda Obrigada gente Obrigada a todos vocês Isso aí Pastor Eu sempre quis ter você Como convidada Aqui no cabeça Viu? E ter você assim Nesse dia É algo completamente Especial Realmente Obrigada André É uma surpresa Verdade Pra você Pra mim Pra mim também estar aqui Gente um abraço Pra todos vocês Assim a Boas Novas O que há de mais precioso E mais importante Na vida da Boas Novas São pessoas Você que tá aí E essa equipe toda Que tá aqui É a Celeste Que nos coordena Como diretora Aqui no Rio de Janeiro De Janeiro Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Obrigada a todos vocês É muito bom Estar em família Com a família Boas Novas Com você Aí conosco Participando É uma alegria De verdade Essa é a Boas Novas De verdade A gente já tá no finalzinho Então eu vou Meu pai tá aqui Se não faria a oração Mas eu vou Otorgar talvez pra ele Fazer uma oração Pra gente terminar Parabéns Celeste Nós chamamos Fricadíssimo Frente a frente Ali na sala Começando Então Vamos terminar Obrigado pela Vigência de todos vocês A surpresa Vamos terminar Com a oração Santo Deus Muita gente Cada pessoa Nesse momento Nos assiste E esse exército De colaboradores Aqui A Boas Novas No Rio E em todos os lugares Juntos Nós celebramos A vida Nós celebramos A saúde Nós celebramos A fé Nós celebramos A família E hoje E hoje O coração E teus Que ela continue Sendo canal De bênção Para todos nós Abençoa a Cris E todos Que aqui estamos Nós te agradecemos Porque podemos Manifestar O nosso amor Uns pelos outros Amém 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 Cabeça para cima Amém